Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Eu sou a Carol Sattler e hoje nós estamos aqui com o episódio especial do Dia dos Pais. Nós vamos conversar com o pai e os seus filhos sobre o papel do pai, né, o papel do pai na família, na vida dos filhos, o papel do pai como cristão, também dentro da palavra de Deus, o que o senhor instrui em relação a isso. E esse programa é especial, né, eu tenho o prazer de fazer esse programa, porque é com o meu pastor. Opa! Pastor Diel. Mãe Carol, estamos aqui, mais uma vez, né, com muita alegria poder participar do ADEC TV e desse podcast tão importante, né, e tão especial do Dia dos Pais, muito honrado pelo convite de estar aqui com meus rapazes aí também. Seus rapazes, o Igor, o mais velho, o professor. Bem-vindo, Igor. Muito obrigado, obrigado pela recepção e eu me sinto lisonjeado por estar aqui. Obrigada, Igor. E o Guilherme? Obrigado por nos dar a oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação. É chegado o Dia dos Pais, essa semana do Dia dos Pais, Guilherme, Igor, e todo mundo comemora o segundo domingo de agosto. É uma data, né, marcante mesmo pra gente honrar, celebrar um dia especial, né, daquele que tem que nos guiar, que é o sacerdote do lar. Passou assim, antes de começar, meninos, é, né, qual que é o significado do Dia dos Pais, como que surgiu a origem do Dia dos Pais, tanto, né, antigamente, mais antigamente, como aqui no Brasil, vocês sabem um pouquinho? Eu não me recordo o nome da mulher, mas, segundo o nosso amigo Gu, em 1909, uma mulher viu uma celebração, comemoração do Dia das Mães, e, nisso, ela pensou em fazer uma celebração também para o Dia dos Pais. E daí surgiu essa comemoração. Por que o segundo domingo de agosto? Não sei, mas eu acho que foi esse ponto de partida aí, né? Vocês sabem por que o segundo domingo de agosto aqui no Brasil? Não. Sabe, professor? Não. Vou falar pra vocês que é econômico o motivo? Sério? Sério, porque o comércio... Nunca tive curiosidade de olhar, né, gente. Na verdade, a gente sabe que o Dia das Mães tem aquele, querendo ou não, aquele foco maior, né, e o Dia dos Pais acaba passando... Exato. Talvez porque o homem é mais... Não sei se a expressão certa é mais largada, né, Gotinho? Nesse sentido, né? A gente acaba ficando mais despercebido assim mesmo, então... Nunca parei pra pensar, mas por ser o segundo domingo, já ser... Vamos dizer, na semana de pagamento, de finan... Talvez seja isso mesmo, né? Foi uma jogada de marketing aqui no Brasil, é... Porque é o seguinte, no final do ano tem o Natal. Aí chegava ali depois, vinha o Dia das Mães. Aí na hora que passava o primeiro semestre, os primeiros seis meses, o comércio estagnava. Porque não tinha data comemorativa, ia ter só em outubro e dezembro. Olha só. Aí decidiram colocar, ele fez uma jogada de marketing pra puxar também pra agosto, aqui no Brasil, pra cumprimentar o comércio. Olha só. Mas também disse que assim, que a primeira vez foi mais ou menos uns 4 mil anos atrás, até antes de Cristo, lá na Babilônia. Antigamente. É, que o filho do imperador lá, né, no rei, escreveu uma placa de argila, desejando ao pai dele saúde e prosperidade. Mas é uma data hoje que a gente celebra, né? Virou celebração importante, né, Magalhães? Importante. Importante, né? Falar dos pais e, além de tudo, né, não são só homens, né? Meramente homens, mas são exemplos, né? Líderes precisam ter essa postura de responsabilidade que, querendo ou não, é muito sério, né? E dessa liderança. A luz da palavra de Deus é o sacerdócio mesmo do lar, né? A gente falava aqui em off, né? O exemplo, né? Esse exemplo maior. Porque a criança cresce olhando pra o pai como seu super-herói, né? Seu super-herói seguindo, né? Lá em casa, lá em casa, a gente, quando eles eram novinhos, né? A brincadeira é que eu era o resolvedor de problemas. Era. Não deixa o resolvedor de problemas. Não é o senhor mesmo que o senhor era o resolvedor de problemas. Quer dizer, ele vai resolver. É o exemplo, né? E é a figura mais forte, né? Que ele tem que ter. Mais forte que eu falo em tudo. A figura central, a autoridade da casa. Na pessoa dos meninos, né? Esse exemplo de homem, né? Se fosse uma menina, né? No caso, quem tem filha. Além do exemplo de homem, isso também do herói, né? Do futuro esposo. O espelho, né? Então, inclusive, a gente vê hoje muitos problemas com as moças, né? Algumas moças vivem crises, conflitos na vida. Exatamente pela dificuldade. Às vezes, relacionamento muito complicado, com pessoas complicadas. E a psicologia vai apresentar aí, de alguma maneira, que é exatamente um exemplo ruim que teve dos pais, né? Da figura masculina. Da figura masculina. Ela vai aceitar aquilo que ela via. Exatamente. E, né? A partir do momento que ela é muito bem tratada pelo pai, que ela tem um referencial muito alto, ela não aceita. Não aceita. Qualquer um na vida dela. Vai se valorizar. Vai se valorizar. Mas, e perguntando pra você, Guilherme, depois pro Igor. Porque, às vezes, a gente fala assim, por que tirar um dia? Pro dia das mães e agora pro dia dos pais. Você acha também que, talvez, alguns filhos sejam exatamente nesse dia que eles falam aquilo, que eles querem falar pros pais, e que, às vezes, por vergonha, constrangimento, não falam durante o ano. Mas, naquele dia, falam, pai, eu te amo, presto homenagem. Por isso também que é importante, anda presente. Você acha que tem isso também? Assim, esse dia é bom por isso? Eu acho que sim. Eu acho que a mãe cobra mais um amor do filho. O pai, como o meu pai já disse, o homem já é mais largado. Então, assim, talvez o pai não cobre um, ah, eu te amo, um beijo. É, igual, a gente chega, a gente, lá em casa, a gente tem o costume de beijar na mão, dar um abraço, um beijo no rosto. A mãe, geralmente, tem que fazer isso todos os dias, porque a mãe, talvez, a parte da mulher exige mais isso. Então, acho que sim, pode ter filhos que deixa pra dar um beijo no pai, falar, eu te amo, se declarar pro pai, justo no dia dos pais. Talvez, não sei se é por causa de vergonha, ou então porque não tem esse costume, ou porque é a parte que o homem é mais largado. E o pai não exige muito isso. Muito isso. Então, esse dia, né, Igor, fica pra expressar mesmo o sentimento, expressar a gratidão, honrar. É, eu iria dizer que não, mas depois do que o Gui falou, até que faz sentido, assim, né, por nós, né, em casa, já ter esse tratamento de amor e carinho desde novo, né, talvez me fez pensar isso. Mas, olhando pra... Pra quem não tem, né, quem não tem isso em casa, né, Às vezes se sente envergonhado de ir lá e dar um abraço pro pai, beijar e falar que ama, né. E, infelizmente, eu digo, né, espera chegar uma data comemorativa pra demonstrar, né, amor pelo pai ou querer dar um presente. Você não precisa ficar dando presente todo dia, mas... Nem tem a grana pra isso, né. Não tem, mas sim, de vez em quando vai lá e demonstra um carinho de amor, porque... Como a gente participou do encontro de homens, se não me engano, ano passado, esse ano, né, esse ano, É, com o meu pai falando, foi em Vajalegre, se eu não me engano, que o homem tem sentimento também, né. O homem também tem alma, né, o ministério, o homem também tem alma, né, o homem tem alma. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, é, que a gente deve aprender, não só os filhos, mas as filhas também, Que o pai, ele precisa um pouquinho ali disso todo dia, né, de um carinho, de um falar que eu te amo. Eu sou uma das que tinha que aproveitar a data, porque eu tenho, eu tenho ainda, né, é um trabalho lá, Eu tenho dificuldade de expressar meus sentimentos, pra qualquer pessoa. Eu travo. Eu falo, falo até, passou, mas quando chega... Para fazer uma declaração mesmo. Aí a pessoa, né, então assim, hoje eu já tô bem melhor, né, o telefone ajudou muito, porque pra escrever e falar pro telefone é mais fácil. Eu sei que é ao vivo, tá, gente, mas quem tem dificuldade começa assim, né. O que o Igor falando aqui, né, o Guilherme também, lá em casa eu falei hoje com alguém, o Igor grandão, né, Falei, se ele chegar aqui agora, ele vai pedir bênção, vai beijar minha mão, vai me dar um beijo, me dar um abraço. É normal o nosso lá, assim, é costume, né, nós aprendemos, assim, não foi aquele negócio de ensinar, assim, de... Mas eles cresceram vivendo isso, né, inclusive hoje na igreja, eu beijo a mão das crianças, nem que seja o bracinho, Se for muito novinho eu pego e beijo a minha mão, eu tenho esse costume a pretinha também, né, Então assim, eles cresceram assim e também vendo o nosso tratamento, né, eu e a pretinha em casa, eles cresceram vendo essa demonstração de carinho, né, A pretinha tem um jeito de chamar as pessoas de meu amor e tudo, então... Ela é carinhosa, né, Falei? É, aí eles cresceram assim, nesse... É normal, acordou, hoje, por exemplo, acordou, tava lá fazendo café, vai lá, dá um beijo, Bensa, abraço, ajeita pra sair e volta, beijo de novo, é beijação. É beijação. E isso é pelo que a gente tava conversando antes de começar, né, a gente cresceu vendo isso acontecer, né, então assim, não foi algo que foi forçado a gente fazer. Não, foi obrigado, cobrado, né, foi espontâneo. É. E passou, né, até, talvez, nem é desviando do assunto, quando o senhor falou aí, né, vem, pedem bênção. Qual que é a importância, eu falo pro pessoal de casa, né, do filho pedir bênção e o pai falar, meu filho, Deus te abençoe. Porque isso tem uma importância muito grande no mundo espiritual e depois no mundo físico. Puxa vida, Mã Carol. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos, né, difíceis nesse sentido, os valores, né, dessa inversão de valores. Então, a mídia bombardeando a sociedade há muitos anos, né, a dramaturgia, assim, trabalhando em cima disso. Então, hoje, eu vou usar aqui uma expressão, né, não é o cão que tá urinando no poste. A gente tá vendo o poste urinando no cão, nessa inversão terrível. Então, alguém olha e vê alguém pedindo bênção, o pai, a mãe, ou alguém mais velho, né, por exemplo. Se eu encontrar com o meu cunhado mais velho, eu tomo bênção a ele, eu peço bênção. Porque eu comecei a namorar a pretinha e ela sempre pediu bênção aos irmãos mais velhos. Então, eu peço bênção a ele. Peço bênção a minha cunhada mais velha, né. E, assim, eu sei que alguém vê isso como cafona, como bobo, né, mas não é. Partindo de qual princípio? Do princípio da autoridade. A Bíblia é muito clara nisso, né, o texto lá do Antigo Testamento já diz, né, se quiser prolongar os seus anos de vida na terra, honra, né, pai e mãe, obedeça pai e mãe. E esse obedecer é cadeia de autoridade. Então, quando meus pais descansam no Senhor, né, eu tomava, né, como uma expressão tomada, pedi bênção, né, automaticamente o pai diz o quê? Deus te abençoe. Então, e no contexto bíblico também, né, os nossos patriarcas liberavam a bênção sobre os filhos, né. A palavra profética, né. Vem essa palavra profética. Então, assim, é um costume que, na verdade, é um princípio poderoso, né, de vida bem-sucedida que tem sido deturpado. E eu penso que a gente precisa ter cuidado de resgatar isso, né. É importantíssimo, né. É extremamente importante. Eu, às vezes, na igreja, né, falando da casa do pai, eu costumo falar com os irmãos, falar, só de você entrar, que você já está abençoado. Porque eu chegava na casa dos meus pais, primeira coisa, benção, pai. Benção, mãe. E a palavra dele era, Deus te abençoe. Quer dizer, eu sou autoridade sobre a sua vida, eu tenho o poder de te abençoar, porque eu sou cobertura de autoridade. Então, eu vou pedir o Deus, que é o dono da bênção, para liberar a bênção sobre você. A gente tem história na Bíblia que, de irmão, roubando a bênção do outro, de tão importante que era. É o princípio lá dos patriarcas, né, que liberava a bênção sobre o mais, o primogênito, né. E aí pode ver que a história de vida daquele que recebia a bênção era totalmente transformada, né. Era totalmente. E aí vem a Bíblia e diz, o salmista diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, está tudo, né, está tudo. Está debaixo da bênção. Então, isso nem é um costume, isso devia ser um princípio que todo mundo tinha que estabelecer em casa. Isso. Aos avós, aos pais, não custa nada. E não custa nada. Chegar e falar, benção, benção, pai, benção, avó, benção. Né, tão simples. Mas aí sai a palavra. E alguém vai dizer que a palavra tem poder, né. Uma palavra ainda direcionada como Deus sendo princípio, poder, poderosa. De um episódio que aconteceu comigo, tem um tempo já, com o tio meu. Eu não vou recordar quem é, mas eu lembro que um dia eu tinha encontrado esse tio meu umas cinco vezes no mesmo dia. Por qual motivo? Não lembro. E todas as cinco vezes eu tomei benção. De costume. Ele perguntou, mas você não enjoa de tomar benção, não? E já sabendo, né, dessa questão de ser uma palavra profética, falei, não sou bobo, não. Quero a benção pra mim, toda hora. Deus tem pra me dar, eu tô pedindo, tô lá. Tô pedindo, tô recebendo. Isso aí, ó. Na Bíblia, né, Jacó, ainda Jacó, quando ludibriou lá pra pegar a benção de Isaú. E depois, quando ele voltou, ele ainda lutou com o anjo do Senhor, com o Senhor, porque queria a benção. Não, não, não vou te deixar sem me abençoar. É interessante isso, que esse contexto em especial, mano, Carol de Jacó, né, tem muita profundidade ali, mas a gente viu que a benção que o que Jacó recebeu foi a mudança do nome. Alguém poderia olhar e falar assim, mas é tão simples. Mas o nome foi transformado, a história foi transformada. Ele tinha um estigma nele, né, no Jacó. Isso, isso. E a partir dali, o texto vai dizer que ele sai puxando a perna, mas ele já começa a prosperar. A vida dele já é outra vida. É, de tão importante que é a benção. De tão importante que é a benção, né? Dessas pessoas que têm esse princípio de autoridade sobre nós. Sim, sim, sim. Se a gente fosse lá na Bíblia, passou versículos bíblicos, né? Aqui até a gente pôs Efésios 6 ali, né? Fala da paternidade, a importância, o Guilherme, de honrar pai e mãe. Ali, na carta aos Efésios, Paulo, né, fala tanto para os filhos quanto para os pais. Essa questão de honrar, né? Os pais, a gente pode trazer o que a Bíblia fala para a gente mesmo, né? Para honrar o pai e a mãe para os nossos dias serem prolongados na terra. E ainda, assim, eu acho que durante todo o podcast inteiro a gente pode pegar esse gancho trazendo, por exemplo. É, assim, eu fico muito feliz de ter crescido e visto como tanto meu pai quanto minha mãe honrando os pais deles, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa de muito mais do que importante. É porque se eu honro meu pai hoje, né? Eu sei que quando eu precisar, eu posso contar com ele, porque ele sabe que eu tive o respeito, né? De estar honrando sempre, né? Para mim, eu vejo como questão do exemplo mesmo, simples, de eu preciso honrar meu pai, minha mãe, que são minhas autoridades, né? É, não para que eu me dê bem. Assim, lá no fundo... É, no fundo também, tem uma promessa. Tem uma promessa sobre isso. Essa é obediência também ao senhor. Eu não consigo me imaginar desonrando meu pai e minha mãe. Isso nem... Nem passa pela minha cabeça. Como eu vejo filhos aí desobedecendo ao extremo pai e mãe, desrespeitando alguns, chegando até o ponto de bater os pais, né? Eu acho que isso é uma desonra muito grande, né? É uma pessoa, assim, que durante toda a sua vida, trabalhou, batalhou para cuidar de você, colocou a comida dentro de casa para você não passar fome, comprou roupa para você usar e, assim, você simplesmente ir lá e desonrar. Amém. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, O Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho, agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas. Liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você aluno acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de mil alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33-999-12-5953 Voltamos, nós estamos aqui no podcast conversando com o pastor Adiel, com o Igor e com o Guilherme, né, aqui nessa semana comemorativa Dia dos Pais. Guilherme, a gente estava falando no bloco anterior, no final, né, com o Igor, sobre, né, o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e mãe para que prolongue os seus dias aqui na Terra. Aí eu te falo, eu vi um homem, um pregador, né, de Deus aí famoso, nas redes sociais, e uma vez eu fui numa palestra, não foi nenhuma pregação, uma palestra dele ao vivo, e ele fala, assim, muito desse princípio de honrar pai e mãe. Ele fala assim, olha, eu posso estar numa reunião importantíssima, no meio do meu trabalho, se a minha mãe me ligar, eu peço licença e atendo ela. Nem que seja para falar assim, mãe, eu te retorno daqui a pouquinho, tudo bem? Ele fala que é também com as pequenas coisas, que é prioridade, que a gente honra pai e mãe. E você concorda nesse gancho? As pequenas coisas, que às vezes a pessoa acha que é algo muito grande, né, aquele que o pai ficou doente, que cuida, que é só isso. Não, essa é a prioridade, dar aquela atenção, tratar com respeito, é o dia a dia mesmo. O pai foi quem tirou parte da vida dele e dedicou a nós. Meu pai, meu pai, minha mãe, quando eu precisei, sempre esteve ali. Então, por isso, acredito eu que todos que tiveram a oportunidade de conviver com seu pai, acredito eu que todos devem honrá-lo. Porque se o pai quis fazer alguma coisa, ele não podia porque ele tinha que estar com o filho, ele tinha que passar tempo com o filho. O pai tirou minutos dos seus devidos para atender uma ligação, para socorrer o filho. Como eu já precisei várias vezes, como alguns conhecem, eu jogava muito futebol. E aí eu machuquei, um dia eu machuquei indo para um jogo e eu não lembro o que meu pai estava fazendo. Mas meu pai falou comigo, você não vai ir para o jogo. Eu caí de bicicleta, indo para o jogo e ele falou comigo, você não vai. A minha mãe é técnica, eu fui para o posto, ela fez um curativo. Técnica de enfermagem, né? Ela fez um curativo muito bom, né? Não, técnica de enfermagem. Eu fui para o posto, ela fez um curativo no meu joelho. E aí, meu pai sabendo muito que eu queria estar naquele jogo, ele parou o que ele estava fazendo, foi lá, me buscou e me levou para o jogo. Então, ele tirou... E quantos gols você fez lá, machucado? Dois gols. Dois gols. Então, assim, ele tirou parte do tempo dele para dar atenção para mim, para fazer o que eu queria fazer, que era a minha vontade. Então, eu devo, eu me sinto na obrigação de honrar meu pai, como acredito que muitos também têm que se sentir nessa obrigação de honrar o pai. Porque o pai, ele cuida de você a vida toda. Mesmo depois de casado, o pai ainda está perto de você. É muito forte isso que o Pacheco, né? Que o Guilherme acabou de dizer aqui, né? Do pai abrir, pegar parte dele, né? Abrir mão da vida dele ali, né? E é uma doação, né, Pacheco? É uma entrega que a gente faz. Quem me conhece, né? Sabe que eu sou muito expressivo, né? Então, assim, eu fico ouvindo eles e a gente fica até segurando um pouquinho a emoção, porque eu fui pai muito jovem, né? Me casei imediatamente, assim, poucos dias de casado, né? O Igor, né? A Pretinha já estava grávida do Igor. E aí, nós tivemos o Igor, ele engravidou do Guilherme. Então, novo, muito novo, com duas crianças pequenas. Você acabou com 19 anos, né? E a gente passou, assim, esse pedacinho da vida, né? E fase muito delicada. Por exemplo, quando o Igor nasceu, eu estava desempregado, né? Quando o Guilherme nasceu, eu estava num trabalho que eu trabalhava à noite. Então, virava à noite, sem dormir. Os dois pequenininhos, a Pretinha trabalhando também, que voltou a trabalhar. Então, assim, a gente... Principalmente o início da vida deles, né? Foi isso mesmo. Quantas vezes na igreja, por eu ser obreiro e estar no altar, quantas vezes eu olhei, assim, a Pretinha muito pequenininha, né? Ela sentada, um deitado de um lado, o outro deitado do outro, no bando dormindo, sabe? Assim, em casa, né? Um no carrinho, um no colo. Então, assim, a gente passou aquelas fases difíceis na vida com os dois. E hoje, ver os dois aqui, homens, né? Responsáveis, né? Que eu tenho muito orgulho desses dois rapazes. Muito orgulho. Muito sério os dois. Trabalhadores, né? Assim, compromissados com as coisas de Deus, né? Quem está ouvindo, não estou falando aqui de perfeição, jamais. Nós somos seres humanos, né? Eu, como pai, então, eu cobro muito deles, assim, coisa, né, Gotinho? Coisa que quem está de fora, faz assim, teve um irmão, por exemplo, Nossa, Deus, esse menino, o senhor é bom demais. Você não fica cobrando deles demais, não? Não, mas eu sou o pai, a gente quer que melhora, quer que, né? Mas muito orgulho deles e ver aqui dois homens, né? Um caminhando já para casar, o outro em breve também, né? E a gente lembrar, a gente vê os dois aqui nessa Semana dos Pais, eu tenho esse privilégio de gravar um podcast aqui com eles, né? E lembrar do que a gente passou, né? E dessa dedicação da vida da gente, né? E essa compreensão de honra é maravilhosa. É maravilhoso, né, pastor? Maravilhoso. E, né, às vezes, a pessoa, a honra, igual eu dei o exemplo desse cara, a honra está nisso também, nas pequenas coisas. Sim, sim, sim. É você ter a paciência. É o detalhe, né? Às vezes, seu pai vai te perguntar uma coisa, a mesma coisa, ou a cinco vezes, responde com paciência, ou a cinco vezes. Elas são os detalhes. Eu lembro, Carol, meu pai, garagem assim, né? A janela da casa do meu pai, saí um dia com pressa, compromisso, entrei dentro do carro. Meu pai não tinha o costume de fazer isso. Quando eu liguei o carro, a janela abriu, meu pai chegou assim na janela, assim, deu um tchau para mim. Eu já estava manobrando para sair, eu parei e falei, não, eu preciso ir lá. Eu desliguei o carro, com pressa, desliguei o carro, desci. Falei, deixa eu respirar. Fui lá, ele abriu a porta de bênção. Pai, Deus te abençoe. Me abracei ele, trocou umas palavrinhas, assim, e eu vi que ele ficou feliz da vida de eu descer do carro. Aí eu voltei, entrei no carro, falei, que maravilha, graças a Deus. Passou pouco tempo, meu pai partiu. Mas, assim, eu tenho essa imagem dele chegando à janela e eu descendo. Parece coisa simples? Parece. Mas ele se sentiu honrado, eu tenho certeza, eu descer, te ir lá. E eu, assim, que privilégio ter sido sensível a isso. Então, parece coisa simples, mas é uma atitude de honra. É uma atitude de honra. E, na verdade, eu acho que é nessas pequenas coisas simples que a gente honra o outro, né? Que enche o coração do outro. Você vai dedicar aquele tempinho que ele achou, assim, ele vai me dar só um tchauzinho também. Mas a primeira vez que eu preguei aqui na sede, domingo à noite, a igreja cheia e tudo, meu pai congregou 90% do tempo dele de cristão aqui no tempo central. Aqui no tempo central. Muito discreto, sentava sempre da metade dos bancos ali pra trás e tudo. Muito sistemático, né? Crente assembleiano antigo. Antigo. E no dia que eu fui pregar a igreja muito cheia, eu senti isso. Eu tô lá sentado. Eu falei, eu vou pedir meu pai pra ficar de pé. Aí, antes de eu pregar, eu pedi pra ele colocar de pé. E falei, aquele rapaz ali... Primeiro, quem conhece meu pai? Quem não conhece meu pai? Na maioria levantou a mão e tal. Aí eu, meu pai, você podia ficar de pé? Ele ficou de pé. Aí virou aqui um monte de gente pra trás, assim. Porque a gente fica aparecendo. Eu posso estar sempre pra frente, sempre... O povo vem da gente. E ele levantou, assim. Eu falei, aquele senhor ali é meu pai. Isso é honra. É honra. E ele ficou emocionado. E eu... Marcou a vida dele. E marcou mais a minha ainda, né? E eu ter esse privilégio, assim. Porque alguém que vê... O pastor Odiel, por exemplo, que alguém tá vendo, a gente tá pregando, tá aparecendo e tudo. Mas eu sou fruto do ensino dele. Do ensino dele. Da disciplina dele. Com a simplicidade dele. Mas o que o meu pai me ensinou, o que os meus filhos veem... O Igor acabou de dizer, né? Que ele sempre viu o jeito que eu tratava o meu pai. Pretinha tratando o pai dela, né? A gente falando do dia dos pais em si. Mas pai e mãe, né? Eles viram isso. Mas o meu caráter, a minha formação hoje, como pai, é exemplo do meu pai. Exemplo do céu. E eu tento transferir isso pra eles, né? Porque não era só eu falar, né? É aquilo que a gente tá falando. Era o exemplo. Exemplo. Pastor, eu vou lá na Bíblia. Quando, né? A história de Jesus é do Egito. A gente sabe tudo o que aconteceu. Igor, Guilherme. Aí, quando ele já tava lá na casa de Potifar. Que a mulher de Potifar mexeu com ele, né? Queria ele. Ele correu. Ele falou assim, eu vou desrespeitar, desonrar. Tudo bem, Deus, o Senhor, meu Deus, não. Mas você acha que com o exemplo que ele teve em casa, ele ia fazer isso? Ele não ia. Por quê? Ele sabia que o pai dele trabalhou lá 14 anos pra poder casar com a mãe dele. Isso aí. Independente de todos os defeitos, isso ele viu. Tinha exemplo, né? Ele tinha exemplo. Isso mesmo. Havia um amor ali. Meu pai, 14 anos. Eu vou desonrar a Deus? Eu vou desonrar meu pai? Não posso fazer isso? E o meu senhor, pra quem eu tô trabalhando? Não posso. Não aprendi assim. Não aprendi assim. É isso aí. Nem sei se a gente pode fazer essa conexão, né? É, mas tem tudo a ver, né? Com o exemplo, né? Com o aprendizagem, com o ensino, né? Então, é do seio familiar, né? Assim como meu pai, meu avô foi espelho para o meu pai, eu quero ser para os meus filhos. O Igor, acredito que o Igor também quer ser espelho para os filhos deles. E se Deus permitir, eu quero ser, eu quero que meus filhos sejam espelhos para os filhos deles. E é assim, porque aí a gente vai passando o ensinamento de geração em geração. Porque uma geração toda apareceu uma vez, né? Passou. Porque não foi passado. Porque não foi passado o ensino, né? Não foi passado o ensino. É. E outra coisa aqui que a gente fala de paternidade cristã, né? A gente falou, já até incluiu a liderança. Quão importante é essa liderança espiritual na casa? Porque às vezes a pessoa, hoje, o mundo quer igualar homem e mulher, mas não. Há uma diferença. Porque se não houver diferença, a gente podia, não precisava fazer homem e mulher. Por quê? Podia ser todo mundo igual. Há papéis diferentes, sim. Não é que é inferior, mas há sim, não há? Há espiritualmente a alma ali. Sim, sim. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, Magarol? Essa ideia, a cultura, tem tentado... Estou usando a expressão cultura, né? Mas a realidade do nosso tempo é essa inversão de valores. E inflamar para desfazer de princípios bíblicos, né? Do que a palavra de Deus ensina. E o que Deus propôs para o homem, né? O que a irmã disse, não existe a mulher inferior do que o homem. Existe diferença de papéis, né? O homem se desenvolveu o seu papel e a mulher desenvolveu o papel dela. Os dois, cada um desenvolvendo o seu papel, no final de tudo, é o segredo do sucesso do matrimônio, do casamento, dos dois, da família, das gerações. É somar, né? É somar. É somar. Deus não fez a mulher... A gente está, a gente está, né, assim... Tem que ficar repetindo isso, né? Deus jamais fez a mulher inferior ao homem. Jamais. Eu costumo dizer, inclusive em casamento, né? Às vezes eu digo isso, porque a palavra lá para ajudadora, quando o Senhor falou, essa será a sua ajudadora, a palavra no hebraico é ezer, que é a mesma palavra que é usada para a pessoa do Espírito Santo, que é o ajudador, né? Então, a mulher, ela tem, ela tem de Deus, assim, capacidade de Deus, que é coisa compartilhada do próprio Deus. Eu aprendi, assim, coisa simples e tento e eu já percebi que os dois fazem a mesma coisa. Por exemplo, se sair eu e a pretinha aqui, a pretinha nunca anda na beirada. Por quê? Se tiver de dar alguma coisa, tem que pegar a mim. Primeiro. Aí vem o Senhor e diz assim, na palavra, o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, se você morra por ela. Não, ele não fala isso para a mulher, ele fala para o homem. Para o homem. A mulher é só amar. Só amar. Não é fácil amar, não é fácil amar, mas a mulher já tem também de Deus esse princípio, né? A mulher tem essa facilidade, né? De demonstrar amor, de ser carinhosa, que ele tem tudo. O homem, a gente falou aqui no início, a gente é mais ali, assim, né? O homem já tenta, para a ideia de frio, o homem já tenta mostrar o amor com trabalho, com cuidado, com proteção, né? O meu menino, Filipe, quando menor, mesmo se o Léo demorasse a chegar muito à noite, por quê? Como que o pai é o porto seguro aqui, né? Ele começava a ligar, mesmo falando, seu pai está trabalhando, seu pai está em tal lugar. E ele chorava, e ele ligava, ele queria que o pai... Na expectativa dele chegar. Para ele vir embora, ele ficava assim, ele ficava até afobado, preocupado. Porque quando o pai está, é ali para ele, nele, assim, eu estou mais seguro. Isso aí. É, ele se sentia mais seguro. Então, a gente vai vendo nessas coisas, né? Nessas pequenas coisas, como que é importante esse papel do pai. Você conta ou eu conto? Pode contar. Eu vou contar agora. Então conta. Aconteceu lá em casa, meu pai trabalhava com viagem. Aí, toda vez que ele viajava, eu passava mal. De um tempo para cá, que foi melhorando isso. Até pouco tempo também acontecia. Meu pai viajava e era só ir viajar e eu começava a passar mal. Isso é muito impressionante. Ele não vinha, no início, né? Eu viajava às vezes na madrugada, de segunda, de domingo para segunda, voltava na sexta. Na terça-feira, eu ia começar a passar mal. Dava febre, ia passando lá e passava terça, quarta, quinta. Quando eu chegava na sexta, você melhorava. Ele ficava ótimo. Melhorava. O Igor, quando estava no ventre ainda, eu tenho o costume de chegar em casa e bater o pé na porta. Eu chegava, eu desapreti, que eu bati o pé na porta e ele mexia. Ele mexia. Então, é impressionante isso, né? São detalhes. Agora, a gente fala assim, não, e aqueles que perderam o pai, eles nem conheceram. Tem um pai, né, no céu, que pode suprir tudo isso, né? E passo, só para dar ênfase aqui, porque a gente fala assim, né? Ele teve exemplo. E aquele que fala assim, mas e aquele que não teve exemplo bom do pai? Pode começar uma vida nova dele. Deus não fez isso com Abraão? Abraão não tirou ele, começou dele. Exatamente. Porque Deus, quem tem o privilégio de ter um pai, a irmã disse algumas vezes aqui, né? Um pai terreno aqui, precisa fazer o que a gente está fazendo, falando aqui honrar e etc. Quem não teve o privilégio de ter um pai de sangue, às vezes teve um pai adotivo, né? Precisa honrar também da mesma maneira. Ah, mas eu fui criado sem a presença do meu pai. O pai aqui é uma figura do pai celestial. E a gente refrate tudo nele. E o pai celestial é o mais importante. Então, se eu não tive um pai presente aqui, eu preciso fazer o que? Me aconchegar nesse pai celestial que é Deus, né? Que ele vai me suprir com tudo que eu preciso, né? Inclusive, ele pode preparar alguém para ser na terra mesmo, para desenvolver esse papel desse pai presente. Lá em casa, nós temos, quem conhece a gente, né? Nós temos vários filhos de coração. Às vezes, homens de 20 e tantos anos, 30 anos, até mais, que não teve a figura paterna, mas alguma igreja que a gente chegou, enxergou em mim a figura do pai. Então, toma bênção, abraça, trata com carinho, com respeito, como se fosse o pai ali, né? Então, ou seja, de alguma maneira, Deus me colocou também como pai de alguém, né? De coração, assim. De coração. É Deus usando isso, né, Gostinho? Algumas pessoas até perguntam para mim, não sei se para o Gui também, se a gente não sente ciúme disso, né? De ter, vamos dizer assim, essa montoeira de filhos de coração. Mas, para a gente ser ensinado desde novinho e viver vendo isso, né? Assim, eu digo que não. E posso usar até essa expressão. É uma honra para mim poder chamar algumas dessas pessoas de irmãos mesmo, né? Compartilhar seu pai. Compartilhar com a sua mãe. Porque, realmente, quando precisou ali, meu pai está presente, fazer essa figura do pai ali, ele fez, bem feito, e dá para ver como essas pessoas honram o meu pai como se fosse um pai de sangue mesmo, né? Então, assim, ao contrário de a gente ter um ciúme, eu ficar receoso com isso, eu fico muito alegre de ver isso, né? Assim, que através da vida do meu pai, outras pessoas puderam enxergar a vida de outra forma. Vocês querem deixar um recado para os papais? Pai, eu quero agradecer a Deus por ter colocado o Senhor na minha vida. Quero agradecer a Deus por ter me dado esse pai. E o Senhor sabe como eu falo todos os dias. Eu te amo. Do fundo do meu coração, eu te amo. O Senhor é um exemplo de pai e de cristão para mim. Saiba disso, todos os dias eu te amarei. É, não me chamele. Nossa! Eu agradeço a Deus todos os dias por ter o pai que eu tenho. E eu acho, não, eu tenho certeza que se ele não fosse como ele é, temente a Deus, dedicar a obra do Senhor e amoroso com nós, eu acho que eu não seria o que eu sou hoje, né? Como eu disse, um homem responsável, trabalhador, mas isso tudo é graças a ele. O exemplo que eu tive e tenho dele dentro de casa todos os dias é que me fez tornar assim. Eu peço a Deus que eu seja pelo menos 10% do que meu pai é. Assim, faltam até palavras para falar, mas eu amo o Senhor. E você que tem seu pai, vivo ainda e convive com você, honre, fale que ama, abraça, né? Assim, numa data comemorativa é ruim a gente falar desse ponto, mas pega aquele detalhe que a gente dá valor quando perde, né? Mas aproveite seu pai. Um abraço que você puder dar, uma palavra de carinho que puder falar. Como a gente disse lá no começo, é um momento difícil a ele que vai estar ali para te socorrer. E se você não tem seu pai, faça como a gente disse aqui. Se apegue a Deus, tome ele como seu pai mesmo que estivesse aqui na terra, porque ele vai te sofrer todas as suas necessidades. Tá bem. Pastor, o Senhor, eu vou deixar o Senhor abençoar todos os papais para a gente já encerrar. Honre o seu pai, valorize o seu pai, sabe? Ele é humano como você, então o seu pai pode ter errado com você, pode ter falhado com você, e você pode estar talvez amargurado, amargurado. Peça ao Senhor para te ajudar a liberar o perdão, sabe? E aproveite o seu pai. Se você não tem os seus pais, né? Lembre do tempo que você teve, do privilégio que foi de tê-lo, né? Com você, e aproveite disso, e que você seja exemplo para outros, né? Para ajudar a outros. Como o Igor disse, acima de tudo, o Pai Celestial, que está sempre cuidando de nós, sempre de braços abertos, e sempre nos acolhendo. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia dos pais muito abençoado, próspero e feliz. Tchau, tchau, tchau.